Música Foi fantástico conhecer um pouco da história dele Que experiência maravilhosa Ele consegue passar com muita tranquilidade Aquelas técnicas Eu consegui absorver e ver vários erros Que a gente estava tendo Música Ele está com uma composição bacana A gente mostra todo o conteúdo que está falando Música Música O trabalho de Flávio é sensacional A evolução dele foi muito grande Muito orgulho da pessoa que ele se tornou hoje A turma toda está bem satisfeita A gente trocou boas experiências aqui Música Muito satisfeito mesmo com o resultado A palavra que eu tenho é gratidade Música Música